Mano aqui, eu tô limpo de você E de olhar seus pós Não sinto saudade, zero curtida Zero vontade de tecer E beijar o amor de Deus E com a chica, sem vou E vai, vai O amor de Deus O amor de Deus Agora! Eu já te superei Com certeza eu superei Mas não manda me ensar E outra vez Se não recair Eu já te superei Com certeza eu superei Mas não manda me ensar E outra vez Se não recair Vai, Maduquinha! Rindo gostosão! Vai, acalchão! Vai, meu! Vai, vai! Já faz uma semana Que eu vou tudo com você E de olhar seus pós Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver E beijar sua dor E dormir E com chica, sem vou E fazer O amor de Deus Com você Ou logo Com você Vai! Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda me ensar E outra vez Se meu reino vai ver Eu já te superei Certeza eu superei Certeza eu superei Mas não manda me ensar E outra vez Se não recair Fica aí, Maranhinha Tem mais uma, Maranhinha Eita, mosca linda Vamos cantar o coração de risca Obrigado a todos aí Colocando o nosso trabalho